e salve galera hoje é dia de top 10 e eu resolvi continuar aquela série né e dessa vez eu vou até a lula o primeiro a lista de hoje vai ter 10 pokémons de sinó e é claro alguns bons como sempre já vai clicando no like e já se inscreve se não for inscrito e vamos lá para o vídeo chary ele é baseado em uma simples cereja né não tem muito o que falar sobre a cereja além do que todos já sabemos ela faz muito bem para a saúde tem diversas vitaminas e é capaz de reduzir colesterol diabetes pressão alta e ainda melhora a qualidade do sono o próprio pés baseado em moai com pucau na cabeça os moais são estátuas gigantes né feitas entre os anos de 1250 e 1500 e estão na ilha de páscoa alguns dos maus possui uma espécie de chapéu chamado pucau pucau e é bem parecido com o provo pés o chelos baseado em um alismo do mar cromodóris embora eles recebam né esse nome eles são na verdade caracóis marinhos que durante a evolução das espécies perderam suas conchas ou possui conchas bem pequenas ou internas o escanteio baseado no gambá análise de pouco esse animal possui a pelagem mediana no corpo né enquanto possui a pelagem espessa na cauda suas patas de trás são bem diferentes das patas da frente que tem garras bem grandes para escavar em busca de seu alimento são insetos subterrâneos e larvas torterra esse animal é meio improvável claro né onde já se viu um ser que seja metade planta e metade animal bem pois ele tem uma inspiração muito com um incêndio chama-se é usou macruclus uma espécie de tartaruga que em suas costas crescem algas marinhas alguns chegam a dar nome de tartaruga de cabelo verde devido ao fato que as algas parecem cabelos clica é tudo ele é baseado no besouro violino ele realmente parece um violino né é um besouro muito amigável e manso mas não é por isso que ele será indefesa ele possui um ácido bastante venenoso para se defender é o besouro terrestre seu corpo achatado né ultra slim permite que ele se esconda embaixo de qualquer coisa bronze um ele é baseado em um sino japonês feito bronze e muito bem decorado acredita-se que eram usados para rituais e orações em prol das boas colheitas sendo que os detalhes representavam em animais que eram predadores de pestes que atacavam as plantações carnival ele é baseado na dionéia né ou venus flytrap que é conhecida vulgarmente aí como planta carnívora ela se alimenta tanto através de fotossíntese como as plantas normais né como também e suas presas que são pequenos insetos ou até algumas rãs pequenas a partir de dentro da roseta é vermelho forte e secreta néctar que atrai insetos e quando esses insetos tocam os pelos sensitivos da planta essa se fecha em uma velocidade incrível apesar de parecer assustadora ela não representa o perigo nenhum para nós né uma vez que ela é muito pequena e muito frágil pessoas colocam o dedo ou objetos na roseta a fim de ativar e uma possível mordida não sabendo que isso aí custa muito para a planta e pode causar diversos problemas a ela chatote esse pokémon foi inspirado no periquito de colar amarelo que é um membro da família dos papagaios né os quais são conhecidos popularmente por decorar algumas palavras e repetidas aí para o resto da vida o curioso é que o pokémon é tótico que um golpe e que até a geração 5 você poderia fazer ele é gravar algo que você falava lá e isso se tornaria aí a voz dele nem o pai do pokémon quanto mais alta a voz maior seria a probabilidade de causar confusão adversário mas isso foi removido devido e devido ao fato de pessoas estarem usando palavras ofensivas em batalhas online acabou sendo aí o único pokémon que não era lendário que foi barrado de participar em torneios oficiais arqueos eu confesso que eu olhava para o arqueos como algo mais imponente né ou talvez um pokémon é sem inspiração mas quando eu descobri no que o arqueos era baseado eu fiquei tipo o bota fogna no arceus é baseado em uma lhama mas pensando bem nós criamos aí uma certa cultura de que lhamas e veados são animais fracos e meio ridículos graças aos filmes da disney que retratam eles dessa forma mas vale lembrar também que ele não teve inspiração apenas em um anjama mas em várias outras coisas lindas e tal que não dá tempo citar aqui tingling é baseado em um símbolo suzu que é uma espécie de egizu japonês que produz um som suave eles podem ser pequenos e usados em cerimônias e rituais ou um gigante né ficando em entrada de tempos manafi e fione são baseados na crione limacina ou vulgarmente chamada borboleta do mar ou anjo marinho também elas são na verdade lesmas que possuem barbatanas as quais elas balançam aí parecendo asas debaixo da água elas não possuem olhos né mas usam sentidos químicos para detectar presas a nossa lista acaba por aqui né na próxima vamos conhecer pokémons reais de um nova se você gostou desse vídeo e quer mais né do mesmo tipo dá um hiper raio aí no like um abração e a gente se vê no próximo vídeo a gente se vê no próximo vídeo e aí